Quero você pra mim, estamos longe do fim Menina virou mulher, roubou a minha brisa De longe eu te vi partir, do eu fiquei sem sorrir E agora voltou pra mim, e a nossa história não tem fim Carai, eu tô mudado aí, sem ter você aqui Tá difícil sorrir, sei que a espera foi longa Mas valeu a pena, é nossa foto a única coisa Que mantinha a chama acesa aqui, dentro do meu coração Você fez morado, chegou como se fosse um doce na minha vida amarga E a cada litrão que a gente derrubava A nossa história se cumpria e a gente se amava A mina preta perfeita, só eu e você Com calma tudo se ajeita, nós vamos viver Dançar aquele samba rock a noite inteira Fim de semana tá chegando, já é sexta-feira Tá tudo planejado pro nosso rolê Vai se arrumando, fica lido, eu tô passando aí Eu tô aqui na transferência da CPTM Já passei pela catraca, vou pegar o metrô Destino do Curuvi, a gente se encontrou Meu Deus do céu, você tá linda, a gente se beijou A DPM Transamérica a noite inteira Fim de semana é só começo, samba minha preta Samba minha preta, vem me seduz Deitar aqui na nossa cama e apagar a luz Um 50 BPM pra gente transar Chegar por cima se encaixa, eu vou te atravessar Quero você pra mim, estamos longe do fim Menina virou mulher, roubou a minha brisa De longe eu te vi partir Do eu fiquei sem sorrir E agora voltou pra mim E a nossa história não tem fim Bem que podia ser verdade toda essa história É um pensamento de busão olhando pra janela Melhor fica ligeirinho senão eu perco o ponto E aí sem trampo não vou arrumar a cinderela Parece até filme da Disney, a imaginação O vagabundo e a dama, histórias de amor Tô chegando aqui no trampo, já vou dar o sinal Tô atrasado, vou ter que enfrentar o seu doutor Serviço tóxico da porra, eu não aguento mais Eu só queria um terapeuta e viver em paz Só que a sessão deve ser cara pra caralho E o salário que eu ganho é de otário Ou eu cuido da cabeça Ou eu pago o aluguel e saio do sexta-feira Eu não sei qual opção Essa rotina cês por nunca me mandando pro caixão Quero você pra mim, estamos longe do fim Menina virou mulher Roubou a minha brisa De longe eu te vi partir Do eu fiquei sem sorrir E agora voltou pra mim E a nossa história não tem fim Se liga na ideia que eu vou te dar, hein Essa é a vida de todo brasileiro sofredor O salário é curto, o salário é de otário Carga horária é longa, também é de otário Eu queria ser o dono, mas não vai rolar Em segunda a sexta-feira eu vou cavar O salário é curto, o salário é de otário Carga horária é longa, também é de otário Eu queria ser o dono, mas não vai rolar Eu queria ser o dono, mas não vai rolar Eu queria ser o dono, mas não vai rolar Eu queria ser o dono, mas não vai rolar